Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês Galera aí, no vídeo de hoje Iremos falar sobre alguns jogos dessa promoção Que vale a pena, pelo menos o que me interessou Eu iria fazer um top 10 Top 15, top 20 Quantos jogos que fossem Que valessem a pena pelo preço, por outras coisas a mais Uma mensagem do mano Boykiller, tamo junto Só que cara Sinceramente, eu fiquei meio decepcionado Com essa promoção E realmente não tem grandes preços Grandes jogos com grandes preços E cara, sei lá, vou mostrar mais ou menos O que eu achei, o que me interessa Porque não tem muita coisa que me interessou pelo valor não E também vou mostrar pra vocês Já está disponível Pra você baixar os jogos Dos Games With Gold A partir de 16, que é o Star Rods Lego Star Rods do 360 E o Lara Croft Do Xbox One Então vamos para a tela principal Aqui, a promoção já está aparecendo aqui na Dash Super Saldão Retro Compatíveis Economize em jogos clássicos Então você clica ali Já vai aparecer aí A promoção na loja do Xbox As promoções O Major Nelson tinha publicado no Twitter Aquela 275 jogos Mas, somente na Live BR Está aparecendo somente 125 jogos Não está aparecendo 275 jogos Pronto, já carregou aí Aqui estão Poupe até 75% Em mais de 125 jogos Então, deve ter pouco mais de 125 jogos Na Live BR Vou mostrar pra vocês aqui Uma parada aqui também Eu estou aqui no Xbox Power de novo E E tem alguns jogos Que estão aparecendo Até aqui mesmo Dos Deus With Gold Da promoção da semana Que estão aparecendo aqui Que não estão aparecendo na Dash do Xbox Igual que tipo Worlds e Race Não está aparecendo lá Acho que esse joguinho Que também não está aparecendo lá Esse joguinho que Dizem que é bacana Dizem que é um dos melhores indies Aí do Xbox Não está aparecendo lá também Então Eu recomendo que vocês Confiram no seu Xbox E confira aqui também No Xbox Power Aqui mesmo Também tem jogos Que não está aqui Que está na Dash do Xbox Então é meio complicado essa porra E dá uma olhada nos dois No link do Xbox Power aqui E também no link E também no seu Xbox Aqui o primeiro O único jogo Que eu realmente Acho que vale a pena Pelo menos me interessa Para comprar Seria o Shundle Shundle of T Damage Um jogo que parece ser bem interessante Eu vi algumas análises dele E gostei É um joguinho Meio que de terror Tiro e tal Cara, sei lá Eu não conheço muito sobre o jogo não Mas pelo menos As screenshots Alguma análise que eu vi Eu me interessei E por 1475 Pelo menos aí Dessa promoção É a única coisa Que eu realmente interessei E para quem ainda não tem Eu já peguei o meu Paguei esse preço mesmo aqui O Red Dead Redemption também Que é um jogão da porra Ainda tem que jogar o meu Eu comprei Deixei instalado lá E bora jogar daqui a pouco E o Rage também Um jogo que eu Cara, antes do meu 360 Estragar O jogo que eu estava jogando Era o Rage Então eu não tive Nenhuma oportunidade De acabar De jogar o jogo De zerar o jogo Eu estava jogando Eu estava no início do game Meu 360 deu pau Então eu não consegui Nem jogar o jogo Então me interessa também Aqui o Rage E recomendo para vocês também Pelo pouco que eu estava jogando Eu estava gostando Do jogo sim O jogo é bem maneiro O jogo é bem maneiro Bem maneiro mesmo E o outro Também pelo valor Dessa promoção Que dá para tirar O Fallot New Vegas Por R$9,57 Pode ser uma boa opção Também Dessa promoção E aqui O Call of Call of Juarez No outro vídeo No outro vídeo eu falei Juarez Juarez Mas na verdade Eu creio que seja Juarez Call of Juarez Gullisker Gullisker É o único Também Dessa lista De vários jogos Somente esses Que são os que eu recomendo Que pelo menos Me chamou a atenção Para comprar E do 360 Pelo menos para Gamerscore Acho que o Horse Race Em 2016 Jogo de cavalo Dá para fazer Mil níveis de boa Mas o jogo é ruim O jogo é uma bosta Então Dessa lista De promoção Realmente é só Esse daqui Agora vamos aqui No Xbox One Que tem algumas coisas Que está aparecendo aqui Que não está aparecendo Ali no Xbox Power Então aqui Vamos lá O Call of Duty Infelizmente está caro Se não me engano Acho que está R$70 Alguma coisa Cara Infelizmente Eu recomendo você Procurar em mídia física Ganharia uns R$50 R$40 Comprar em mídia física O GTA Talvez deva valer a pena Para você Se não me engano Acho que está R$39,50 Para quem curte Eu ainda Acho que está meio puxado Do valor Dead Space 2 Também está na promoção Mas não está muito bem Cara Está um valor muito alto Eu vou falar para vocês Somente o que me interessa Para não ficar Tomando muito tempo De vocês também O Red Dead Redemption Já tem Esses Call of Duty Me interessa o problema Aqui Porque esse daqui O World Watch Esse se não me engano Está acho que R$40 Sei lá E os outros Está R$34,50 Então Sinceramente Por esse preço Não me interessa Bom seria Se ele tivesse lá Uns R$30 Quantos Uns R$25 Alguma coisa assim Seria melhor Dá para pegar uns Dois Call of Duty Por R$25 Já pensou E aqui realmente A única coisa que me interessa Que eu estou pensando em comprar É o Alice Madness Returns Deixa eu ver o que mais Aqui Cara Call of Alice Guns Esses Call of Duty Não Deixa eu ver Fallout 3 Eu tenho Cara Realmente O que me interessa É só aquele Alice Madness Returns E o Rage O Rage Está mais para baixo Aqui Cadê ele E o Rage Somente O Rage Se não me engano Ele está a 19 e pouco A gente viu ali E esse daqui O Shadow of Duty Damage Somente 3 jogos Que realmente Me interessa Nessa promoção É o Shadow of Duty Damage Que pelo valor É um preço Bacana Também um jogo bacana E o Rage Também Que está a 19 e pouco E o Vamos voltar Vamos voltar Aqui E o Alice Madness Returns Que está a 14 25 14 Alguma coisa Consulting Preços Vamos olhar Que eu vou comprar Essa porra de uma vez Então vamos lá Processando Processando Olha Ele está com 14 75 Cara Realmente O que me interessa É somente ele E o Rage Que eu recomendo Para vocês Que vale a pena É somente ele Eu vou comprar Aqui de uma vez Vamos ver Se vai provar Aqui Vamos lá Está parecendo Que a compra Não pode ser concluída Neste momento Eu não sei Se algum bug Da live Teve até uma pessoa Que me falou Isso Mas vamos testar De novo Qualquer coisa Depois eu compro Ele aí Mostro Num vídeo Separado Mas é isso Realmente O que me interessa É somente Esse Alice E o Rage Somente Somente O resto Mais ou menos Mais ou menos Eu fiquei meio decepcionado Com essa promoção Achei que viria Coisas melhores Que viria Preços bem melhores Não está dando Para comprar agora Acho que é um bug Da live Nem meu cartão De crédito Nada disso Mas depois a gente Tenta comprar Tá ligado E é isso aí Galera Então estamos juntos É nóis Esse vídeo Vai ficando por aqui Mostrei algumas opções E realmente O que O que Me interessou Mas realmente Não tem muita coisa Não Eu até fico feliz Por não ter muita coisa Porque é foda Já tem muitos jogos E se tivesse muita coisa Provavelmente Eu iria pegar mais coisa Do que eu devia E cara Está foda Está foda Então Para mim O que eu tenho interesse É só o Alice E o Rage Beleza Então é isso aí Tamo junto Valeu é nóis Comenta qualquer coisa O que você pegou O que você acha Interessante nessa lista No outro vídeo Que eu fiz Eu recomendei O Giza 4 4 Na Recada Eletra Teve gente que pegou E cara Ficou muito feliz Fez ter um bando Pegou o Giza 4 4 Pegou o Sunset Overdrive Pegou mais alguns jogos Está tudo junto E agora A mesma pessoa que pegou Voltou lá E olhou lá Estava 59 Agora já está 99 Então é isso aí Eu sempre acho Que eu vou olhar também Agora sempre Quando eu fazer Alguma lista De promoções Eu vou dar uma olhada Também na Americanas Recada Eletra As Casas do Bahia Algum site desses E se eu achar Coisas bacanas também Eu vou ver se eu coloco No vídeo Para vocês verem também Beleza Então é isso aí Tamo junto Valeu é nóis E fui Fui Tchau 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 Tchau